Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna Perante Jesus, Porventura sou eu, Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 22 Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram a foitos, Porventura sou eu, Senhor, e quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminámo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por trinta moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido a paixão política dominante, Enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações, tê-lo hemos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual, nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes e, em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração, porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Boas obras! Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 16 Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração, e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Meditemos na tolerância divina, para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu, as nossas fraquezas e crueldades, à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável, uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos à sombra. Negamos-lhe, guarida, o Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O Divino Benfeitor, exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia, como normas de justa felicidade. Contudo, recompensam-o-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu Evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir, caminhando no tempo e no espaço, em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não colecione desapontamentos e mágoas para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Tchau! 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 Tchau!